Não fica tentando provar que você é tal coisa para as pessoas, prove para si mesmo. Primeira coisa que a gente tem que entender, que crença não é boa e nem ruim. Crença simplesmente é, nada no universo é bom ou ruim. É você, através das suas crenças, que define o que é bom e o que é ruim. A crença é algo que eu tenho certeza. Você não acha que é alguma coisa, você tem certeza que é daquele jeito, por isso você não pensa, você não questiona sobre isso. Você não usa a mente consciente para questionar, você simplesmente reflete sobre aquilo. E o que é refletir? Lembre que eu sempre explico, um espelho reflete uma imagem pronta. Então, a imagem pronta que tem aqui, ou seja, a sua crença, é refletida sem você raciocinar, sem passar por nenhum filtro. Ela simplesmente reflete aquilo. Então, como o que eu creio, eu crio? Pega essa. Como que eu creio? Eu crio. Então, eu acreditando naquilo que é verdade para mim, eu acreditando que aquilo é verdade, logo eu me comporto de acordo com aquela verdade, criando a realidade baseado naquela crença. Sente essa, porque você cria a realidade da sua vida. E nós não temos na nossa vida, nós não atraímos na nossa vida, né, aquilo que nós queremos. Nós atraímos aquilo que nós somos. Você não tem na vida aquilo que você quer, você tem na vida aquilo que você é. E você é, assim como você pensa no fundo do seu coração. Provérbios 23, 7. E o que tem no fundo do seu coração? O seu subconsciente, seus paradigmas e suas crenças. Então, tudo que está no fundo do seu coração é o que você vai atrair. Se você quer saber quais são as suas crenças e se você tem crenças limitantes, é só olhar os seus resultados. Olhe para o que está acontecendo, porque o que está acontecendo na sua vida, como você é na sua vida, é apenas um reflexo de como você pensa no fundo do seu coração. Ou seja, é de como é os seus paradigmas. Os seus paradigmas criam a sua realidade, tá? Os seus paradigmas criam a realidade. Então, você é um reflexo, você, corpo, ego, físico, é um reflexo do seu subconsciente, dos seus paradigmas, daquilo que tem no fundo da tua alma, tá bom? Vamos lá, eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês. E a primeira, para mim, é essa frase aqui que eu criei há um bom tempo, coloquei no livro, quem já leu o livro aí, vê bastante essa frase, né? Nós não estamos destinados, estamos programados. Mude a sua programação e mudará completamente o seu destino. Cara, isso é a base da felicidade, a base da riqueza, a base do sucesso, do sucesso amoroso, do sucesso em todos os aspectos da sua vida. Então, vamos lá. O que acontece com crenças, né? Vamos entender o que são crenças ou paradigmas. Paradigmas são como se fosse um óculos colorido ou um óculos de realidade virtual. De acordo com o que tem na sua programação, dentro do seu coração, é o que vai sair nesse óculos, ou seja, é o que você vai ver nesse óculos. Então, imagina que esse óculos, ele está todo azul, por exemplo. Por isso que eu sempre falo que a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. Por que ela é um ponto de vista? Porque cada um tem o seu ponto de vista. O que é o ponto de vista? Seus paradigmas. Você não vê a vida como ela é. Você vê a vida como você é. E você é assim como você pensa no fundo do seu coração. Entende? É muito maneiro isso. Então, essas quatro áreas nossas que nós temos, né? Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional que define a nossa vida. Nós temos uma visão sobre cada área dessas. Ou seja, um ponto de vista. Nós temos paradigmas sobre cada área dessas. E o que é paradigmas, afinal, né? Paradigmas são programações mentais que comandam praticamente todos os nossos comportamentos habituais em todas as áreas da vida. E para que serve, afinal, um paradigma? Por que que existe paradigma, né? Por que que a maioria das pessoas tem mania de achar? Tem gente querendo matar o guardião, né? Que tem na caixa matriz. Quem leu meu livro, Segredos da Vida, conhece o guardião. Quem já chegou na parte do guardião aí? Comenta para mim. Quem chegou nele e entendeu aí a parte do guardião e quis matar ele. Quem quis matar o guardião? Esse é o guardião protegendo a entrada da caixa matriz. Para que serve esses paradigmas, né? Por que que Deus criou paradigma, poxa? Porque você, às vezes, tem esse tipo de pensamento. Porque você acredita que paradigmas são ruins. Porque, geralmente, a gente só fala de crenças limitantes, de crenças, de paradigmas limitantes. Mas a verdade é que crença é crença. Ou paradigma é paradigma. Só vai ser bom ou ruim de acordo com o que você deseja. Então, você pode ter dois tipos de crença dentro desse paradigma. Então, paradigma é um conjunto de programações. Ou seja, um monte de crença que você acredita ali, programado dentro do seu subconsciente. Assim como também, por exemplo, imagina o seguinte, se você, toda vez que fosse andar, fosse como a primeira vez. Como que seria? Que loucura, olha. Imagina que você, toda vez que fosse dirigir um carro, fosse como a primeira vez. Entende? O que que aconteceu ali? Aconteceu uma repetição. Tudo no início é ruim, né? Você iria andar e pá! Anda, pá! Anda, pá! Tudo é difícil. E, toda vez que você fosse dirigir, você estaria tensa daquele jeito. Olha o retrovisor, passa a marcha, embreagem, acelera, freia, passa a marcha. O retrovisor, meu Deus do céu! É uma loucura. Depois, o que que acontece? Você tá dirigindo, conversa com a pessoa do lado, olha pra trás, fala no celular, não que seja correto, e ainda cumprimenta a pessoa do lado e ainda buzina. Ainda solta uma mão pra fazer assim. Não é verdade? O que que aconteceu aí? Criou-se um paradigma dentro de você de como fazer aquilo. E criou uma conexão neural no seu cérebro, ou seja, um caminho neural ali, que fala daqui até aqui, se faz assim. Pra quê? Pra que você tenha maestria automática. Já tá curtindo? Compartilha isso daí. Curte. Quem não curtiu, curte ainda e compartilha, porque vai ficar mais top. Pra que você tenha maestria automática em tudo. E hoje, o grande problema é que você tem maestria automática naquilo que você não quer. Da mesma forma que você criou maestria automática pra dirigir, pra andar, pra comer, escovar dente e tudo mais, você também criou maestria automática sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre como você vê os homens, sobre como você vê as mulheres, sobre como você vê o dinheiro, a riqueza. Entende? Você vai criando esses caminhos neurais, fazendo com que agora você não precise mais pensar. Por quê? Porque nós só conseguimos pensar em uma coisa de cada vez. Por isso existe paradigma. Por isso existe essa programação. Já que nós só conseguimos pensar em uma coisa de cada vez, nós não viveríamos nada. Tudo a gente precisaria estar com foco total naquilo. Igual é no início de fazer qualquer coisa, entendeu? Então tudo que a gente repete na nossa vida, a gente joga pra dentro do cérebro ali uma conexão, um caminho, tipo, olha, tá repetindo muito isso, então vou cravar. O guardião faz isso. Ele crava ali no seu cérebro, na sua mente subconsciente, dizendo, ó, já que você tá repetindo é porque você quer muito isso. Então toda vez que você entra no banheiro e vai escovar o dente, você não pensa. Mas já fizeram um estudo sobre isso e perceberam que a pessoa escova o dente praticamente com a mesma quantidade, começa do mesmo lado, praticamente nos mesmos dentes, faz o mesmo movimento todas as vezes. Por quê? Porque já tá automático. Você pensa pra dirigir? Ou de repente chegou em casa e aí fala, putz, tinha que ter ido na padaria. Por quê? Porque aquele caminho de casa já tá pronto na tua cabeça, então você não pensou pra ir. E aí foi embora direto pra casa, sendo que tinha que ter parado na padaria. A nossa mente, os nossos paradigmas, as nossas crenças, existem duas formas, né, aqui. Imagina então lá que a gente tem ali as nossas crenças, os nossos paradigmas. Então tudo que você vai enxergar no mundo não é como ele é, é como tá programado no fundo do seu coração. Você enxerga a vida como está programado no seu óculos, lembra? Então você tem duas formas aí, dois tipos de crenças e de programações. Uma crença limitante, ou crenças limitantes, que existem várias, ou uma crença empoderada. Entende? Por quê? A crença limitante, qual é a diferença de crença limitante pra uma crença empoderada? Crença limitante é aquela crença que te limita. Limita o quê? Limita fazer algo, como a Amanda comentou. Ela evita sair na rua, ela evita ir para os lugares, principalmente sozinha, com medo de ser assaltada. Mas ela nunca nem foi assaltada. Mas alguém colocou a sementinha do mal. Ela comeu do fruto proibido, que é o pensamento negativo. No momento que você come o fruto proibido, você começa agora a alimentar daquilo e a ruminar e não só comer, mas começa a aumentar. Você começa a regar aquilo e vai virando um monstro na tua cabeça, ao ponto de você paralisar com medo de sair na rua sozinha, porque vai ser assaltada. Igual ela comentou que, poxa, poderia fazer uma caminhada, andar de bicicleta, passear. Mas é óbvio que também ninguém vai ficar dando mole no escuro sozinha numa rua deserta. Isso é independente de qualquer crença. Mas poderia estar fazendo isso em várias situações e isso serve para qualquer coisa com medo de ser assaltado. E, além das crenças limitantes, ou seja, aquela que te limita de fazer alguma coisa, existe a crença empoderada, que é aquela que eu disse sobre mim. Eu tenho uma crença que tudo que eu faço dá certo. Eu tenho uma crença de que tudo que eu faço é espetacular. Então eu me dedico e faço tudo para que aquilo aconteça. E tudo que eu olho vem para que isso aconteça. Então tudo que eu crio fica espetacular, porque eu tenho essa crença. Já viu um vídeo do Cristiano Ronaldo falando que ele é o melhor do mundo? Ele pode até não ser, mas dentro da cabeça dele, ele é. Porque se ele não acreditar nisso, quem vai acreditar? Primeiro nós acreditamos na gente, para depois as pessoas acreditarem. Não fica tentando provar que você é tal coisa para as pessoas. Prove para si mesmo. Seja espetacular. Coloque essa crença na sua cabeça. Se não for para dar show, eu nem saio da cama. Coloca aí. Se não for para dar show, nem saio da cama. Tira um print da tela e me marca no Instagram. Vai ser top demais. Então entendendo que existem dois tipos de crença. E as crenças não são boas nem ruins. A crença que te limita e a crença que te empodera. Se ela te empodera, show. Se ela não te empodera, você precisa mudar.